Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, professora de Libras de Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Professora Andréia, o meu sinal é esse e eu vou estar acompanhando vocês no curso de Pedagogia na disciplina de Libras. Eu já atuo nessa parte de ensino de introdução à Libras, Língua Brasileira de Sinais para as Licenciaturas, há mais de nove anos em outras universidades. E eu moro com vocês aqui, eu estou tendo essa oportunidade e esse privilégio de estar acompanhando vocês nessa disciplina pela Unicentro. Sou formada em Letras Libras e Letras Tradução e dou diversas disciplinas também na área, além do ensino de Libras básico nas licenciaturas que estão voltadas para atender a demanda de vocês. A disciplina, ela é composta por três unidades. A primeira unidade, onde nós vamos discutir nessa unidade que ela vai estar contemplada por vários conteúdos teóricos, vídeos, discussões, fóruns, questionários e tudo mais, abrangendo a temática e envolvendo os aspectos históricos e educacionais da identidade do surdo e da cultura surda. A unidade 2, onde nós vamos estar vendo sobre a Libras, o conceito de Libras e seus aspectos estruturais e gramaticais. E por último, na unidade 3, onde nós vamos estar finalizando, fazendo uma discussão, uma troca de informações entre professor e eu e vocês, alunos, na qual envolve a formação do professor de um aluno surdo, o papel dele enquanto professor de um aluno surdo, seja em escolas de propostas, inclusive propostas bilingües, assim como também o papel do intérprete de Libras e do aluno surdo. Essa triade, essa relação triade que é importante no processo de ensino e aprendizagem significativa do aluno surdo. Tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço esta oportunidade e nos veremos a partir da unidade 1, no próximo encontro nosso, que vai abranger sobre a questão dos aspectos históricos e educacionais, envolvendo a cultura surda e a identidade surda. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho